O tempo dos amigos, sempre cheio de alegria Na roupa sul fundo, é a nossa provinha Família se junta e nos reboloar O tom fresquinho, é lá que vou me encontrar Vem pra cá, meu povo, a festa não vai parar Pesquisa do sabor, quem vem, vem pra amar O tempo dos amigos é o nosso lugar Comida deliciosa, sempre a nos alegrar Entre amigos e risadas A vida é pra celebrar Vem dançar no pagode, deixa a tristeza passar Churrasco no fim de semana, galeto num ponto Salsichão na grega, o sabor é o encanto Cerveja bem gelada, sempre vai refrescar No par do martins, não pode faltar Glória lisa na cozinha, receita de sedução Marmita baratinha, ela faz com o coração O tempo dos amigos é o nosso lugar Comida deliciosa, sempre a nos alegrar Entre amigos e risadas A vida é pra celebrar Vem dançar no pagode, deixa a tristeza passar No boteco dos amigos, amizade é real Matias Velho vive numa vibe especial